A gente vai trazer agora o caso da garota que a gente falou agora há pouco aqui, porque o Draco assume a investigação dessa menina baleada durante essa festa junina na zona norte de Teresina. Informações com o Felipe Reis, que está acompanhando o caso. Felipe Reis, na tela do nosso MN 40 graus. O Draco Departamento de Combate às Ações Criminosas Especializadas começou a investigar a tentativa de homicídio dentro da creche, onde Emily Gabriele Machado de Macedo, uma criança de 5 anos, foi alvejada no rosto. O delegado Charles Pessoa disse que a Polícia Civil abriu inquérito sobre o caso. O objetivo do Alisson era matar o pai da criança e na hora da execução, infelizmente, alguns dos disparos, um dos disparos na verdade, atingiu essa menina. A gente continua com essa investigação, iremos ouvir outras pessoas, a gente já tem algumas informações também que existia uma certa desavença entre o Alisson e o pai dessa menor. E com certeza, todo o caso será elucidado, a motivação por completo e após a conclusão, esse procedimento será encaminhado ao Poder Judiciário. Em virtude da gravidade do delito, a Justiça decretou a prisão preventiva do Alisson. Segundo os investigadores, ele abandonou a arma usada durante a tentativa de homicídio. Também foi ferida com os disparos Francimara Leôncio Carvalho, de 28 anos, atingida na perna. Ela passa bem. A invasão à creche e os tiros foram provocados por Alisson Pereira do Nascimento. A ex-companheira dele e a atual namorada do suspeito está afirmando que foi abusada sexualmente pelo pai de Emily e que, por isso, a Alisson atirou por vingança. Eu tenho ainda hoje sequela psicológica. Ninguém me vê saindo de casa. Ninguém me vê saindo, brincando, nem... Eu sou muito reclusa no meu canto. Pela informação que recebemos, a senhora não chegou a registrar nenhum boletim de ocorrência até hoje. Por quê? Por vergonha. Por vergonha de ter sido frágil, de ter sido enganada. Ele não é essa pessoa fria. Então, acho que ele deve estar se culpando mais do que qualquer outra pessoa. Como eu estou. Porque eu tenho duas filhas. E com toda parte. Então, muita gente, assim, dizendo que eu estou querendo justificar o que ele fez. Não. Nem ele está justificando o que ele fez. Nem ele está aceitando o que ele fez. Porque atingiu uma criança. É uma criança inocente. Ela não tem nada a ver com o problema. Como as minhas filhas não têm. O pai da criança alega que teve um relacionamento com ela e que o Alisson teria ciúme em razão desse relacionamento pretérito. Mas a gente vai analisar todas as situações e, eventualmente, ele tiver cometido algum crime contra essa moça, essa cidadã, ele também será responsabilizado. Aí a menina alega de que o pai da criança teria forçado uma relação sexual com ela. O atual namorado, na época, o namorado dela, o atual namorado dela, com ciúmes e também para se vingar, resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Acabou atirando numa inocente. A fala dela foi muito franca. A fala dela foi muito sincera. Eu notei sinceridade na fala dela. Ela disse assim, não, não falei na época por vergonha. E se realmente tiver acontecido, porque a maneira que a gente faz jornalismo aqui é imparcial. Eu estou escutando um lado e também escutando o outro. Se realmente tiver acontecido isso, é o que acontece com a maioria das mulheres. Elas têm muito medo de denunciar por vergonha. Acabam esquecendo aquilo ali, passando para um outro relacionamento e deixando aquilo para lá. E, infelizmente, pode ter sido isso que aconteceu. E ela disse que não está justificando o erro, porque foi uma criança, ela é mãe. Uma criança foi baleada, ela é mãe. E nem está justificando o que ele fez. E, infelizmente, pode ter acontecido seja por uma dor. E, infelizmente, pode ter acontecido. Obrigado.